Eu quero o Ezei. Eu quero o Ezei. Eu quero o Ezei. Eu tenho 68 anos e nasci aqui na Rua do Gancho. Passei minha vida inteira em conquista. Sou o filho mais velho do seu Iozinho e de Dona Zilda. Sou casado com Lucia há 42 anos. E nós dois tivemos três filhos. Thaís, Danilo e Erika. Este ano minha família aumentou. E em março ganhei meu primeiro neto, o Arthur. Filho do Danilo. Que é a alegria da casa. A nossa família é muito unida. E Ezei tem sido um exemplo de homem. Corajoso, amoroso e leal. E cuida de todos nós. Meu pai me ensinou a valorizar o esporte. O fato de ele ter sido jogador da seleção de basquete do município e de ter trazido medalhas para a conquista sempre foi para mim motivo de muito orgulho. Ele ama muito a nossa cidade. E se primeiro ele a defendeu por meio do esporte, depois usou a voz para continuar sua luta a favor de nossa terra. Ah, o rádio é uma paixão. São 48 anos de profissão. Em vitória da conquista na Bahia, 12 horas. Só na resenha são 38 anos. Nesse tempo todo não teve um único problema da cidade. Nenhuma visita importante. Nenhuma vitória que deixasse de passar pelos microfones do nosso programa. Por causa do meu trabalho, tem gente que não gosta de mim, principalmente certos políticos. Mas eu não me preocupo com isso. Olha, no rádio, no exercício da minha atividade profissional, eu posso falar bem ou não. Se estiver corretamente, vai merecer elogio. Se errar, vai merecer as críticas. O que há de errado nisso? Qualquer cidadão que estivesse no meu lugar faria a mesma coisa. A imagem que eu tenho do meu pai como profissional do rádio é de integridade. Pois é, e a resenha geral é líder de audiência há décadas. Isto mostra o respeito que os ouvintes têm pelo trabalho dele, tanto na rádio como na política. Na política, disputei minha primeira eleição em 2008. Em março de 2015, assumi o mandato de deputado estadual. Na Assembleia Legislativa, fui vice-líder da oposição e participei de seis comissões temáticas. Recebi o reconhecimento da minha terra, da região e de todo o estado da Bahia. Estou preparado para governar a vitória da conquista. Tenho experiência gerencial. Amo esta terra. Conheço os seus problemas. Me sinto capacitado para buscar soluções. Música 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 Legenda por Sônia Ruberti